Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia pra você que está em comunhão conosco nesta manhã Juntos compartilhamos a partir de agora a nossa fé e devoção ao Divino Pai Eterno No programa de hoje você acompanha como foi a visita da imagem peregrina Na cidade de Assis, no interior de São Paulo No quadro Em Nome da Vida vamos falar sobre o Natal Agora a gente vê que já tem devotos na expectativa para o fim de ano Aqui na capital da fé de Goiás A imagem que enche a tela já é comum Milhares de devotos se reúnem para celebrar o amor do Divino Pai Eterno Muitos vêm vivenciar esse amor desde pequenos Aprendem desde cedo sobre o poder da Santíssima Trindade No Santuário Basílica, caravanas de todos os cantos do Brasil Devotos como Dona Terezinha, que chegou até aqui depois de dois dias de viagem Ela veio do Maranhão Toda vez eu choro, porque é uma emoção muito grande É uma muita fé, muita fé E eu acho que todos que estão aqui têm essa mesma fé Eu venho buscar o fortalecimento na fé Eu venho buscar as graças que eu preciso E estar aqui não poderia ter causado outro sentimento Eu tenho 66 anos, mas eu chorei bastante quando entrei aqui hoje Amor, devoção e muita fé Daqui eles garantem que saem renovados Horas na estrada de volta para casa Que parecem até passar mais rápido E a viagem é acompanhada da vontade de um dia estar aqui novamente Quantas vezes for preciso, Deus dando saúde, eu estou aqui Estamos em Assis Cidade do interior de São Paulo Com mais de 100 mil habitantes As igrejas compõem a paisagem urbana do município E revelam a fé de quem mora aqui O município foi o endereço da última visita da imagem peregrina de 2013 O parque de exposições Jorge Alves de Oliveira ficou lotado Caravana de Quatá, intenso aqui Tomei uma alegria no coração, nossa É uma fé tremenda Aproxima mais as famílias, né? Quem crê nele, né? É uma glória, né? É uma glória de Deus Uma bênção de Deus para nós, né? A imagem do Divino Pai Bem pertinho aqui, né? Então a gente fica emocionado Sobre o Divino Pai Eterno Na minha casa a gente não perde a rede de filhos Todo dia, todo dia Cada um com um motivo especial Em busca de um só sentimento O amor do Pai que une e torna todos irmãos Maravilhoso, muita emoção Já tive duas vezes lá entre a idade E a emoção é tanta que eu tenho vontade de chorar, de rir Um encontro muito bem preparado pela Diocese de Assis Várias comunidades se uniram Para bem acolher todos os filhos do Divino Pai Eterno É um momento de muita festa, de muita alegria É uma ação de graças a Deus, nosso Pai Por essa nossa Diocese, por esses 85 anos de evangelização E uma alegria muito grande Receber o Padre Robson, né? Que é um homem de Deus Um homem que está levando o Evangelho de nosso Senhor A todos os cantos e recantos do nosso Brasil Nas mãos do reitor do Santuário Basílica de Trindade Padre Robson de Oliveira A imagem peregrina emocionou muita gente E olha só a multidão Milhares de devotos que se assumem verdadeiramente Filhos do Pai Eterno Vieram para louvar a Deus e agradecer tantas bênçãos Um momento de festa Não só pela presença do Padre Robson com a imagem peregrina Mas também pela comemoração do aniversário da Diocese de Assis São 85 anos conduzindo os católicos da região pelos caminhos da fé Para mim e para toda a porção do povo de Deus Aqui de Assis É uma satisfação muito grande Alegria imensa Basta a gente perceber bem O sorriso de todo o povo, a alegria Uma festa muito grande Digna de ser celebrada do modo solene e do modo sobrinho Porque de fato Uma caminhada de 85 anos de evangelização Da Diocese de Assis Nada mais festivo que reunir todos os filhos e filhas do Pai Eterno Para louvar Motivados pelo Padre Robson Participaram com muito fervor deste momento de festa É momento de alegria, de louvor, de ação de graças Em tempo de advento Por isso nós vamos misturar um pouco esse tempo de espera de Natal Com alegria, o louvor e a festa Mas também o lançamento do Santuário de Nossa Senhora das Graças É um tempo também de festejar E pedir muitas graças com os favores e intercessões poderosas de Maria Nossa Mãe E foi com muita alegria Que a última visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno chegou ao fim Mais um momento para levar a novos corações o amor do Deus Que transforma vidas e conduz pelos caminhos da paz e do bem Viva o Divino Pai Eterno Viva Jesus Cristo Viva o Divino Espírito Santo Aqui no programa Pai Eterno a gente mostra para você como vai a construção do novo Santuário Veja o andamento das obras deste novo Templo Santo O nome é Jeff, sou encarregado de armação Estou aqui dentro da sapata para executar mais um serviço Estou aqui dentro dessa sapata aqui com 36 férias de 32 Mais um arranque de pilar para a estrutura da Basílica aqui do Divino Pai Eterno Aí estão os estribos de ferro 10 Dentro de um bloco mais ou menos aproximadamente 4 metros e 5 metros e 50 Nós fazemos uma pausa bem rápida A seguir em Nome da Vida no programa Pai Eterno Fique com a gente Jesus é a luz do mundo Seja também luz a iluminar a vida do próximo Que no Natal a paz renasça em seu coração Associação Filhos do Pai Eterno O programa Pai Eterno está de volta E o assunto agora é o Natal Muitas pessoas se preparam para esse momento de fé e esperança E nas obras sociais edentoristas apoiadas pela AFIP Não é diferente Acompanhe Natal é época de solidariedade, espírito fraterno e união Data muito importante para os cristãos A vontade de ajudar fica ainda maior Em Trindade as obras sociais decidiram levar um pouco da palavra de Deus As famílias da comunidade Educadores e crianças do Centro Social Redentorista, o CSR Participaram de uma novena em uma das casas do bairro Levar o verdadeiro significado do Natal Que é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo Que é o Senhor e Salvador da nossa vida E colocar nas crianças, incutir nas crianças a fé O respeito, o amor, a solidariedade pelo próximo A família recebe uma lembrança Na hora de rezar, todos concentrados Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Eu costumo pedir que proteja todas as pessoas do mundo Proteja minha família Eu acho legal, porque a gente reza, conversa com Deus A gente pode comunicar com Ele, fazer oração com Ele As canções embalam o momento de fé e oração E como Jesus sovia Iara nasceu no mesmo dia em que é celebrado o nascimento do menino Jesus Porque Jesus é muito bom para a nossa família e curte muito de nós Uma palavra, uma mensagem, um gesto de carinho e amizade É isso que eles procuram levar ao lar das pessoas com a novena de Natal No fim das contas, todos se sentem renovados No amor do Divino Pai Eterno As pessoas estão acolhendo muito bem A gente marca visita, é recebido muito bem Como vocês puderam ver hoje Está sendo tudo muito bom Este sorriso que não é só meu O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos Para você, um dia abençoado, com muita paz Esteja sempre em sintonia com o Pai Eterno Grande abraço, até amanhã! Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai